e fala meus queridos amigos e amigas gente no vídeo de hoje vou estar trazendo a atualização da casinha da roça da minha mãe tô indo lá agora e vou mostrar também aonde foi que meu tio perdeu duas mil plantas de tomate pelo pé galera não tirou nada nada é muito importante você assistir o vídeo até o final que eu vou falar algumas dicas aí para você não passar por esse problema rapaziada e vou mostrar lá atualização como é que tá aí na casinha da roça da minha mãe ela falou que já fez já concluiu mais etapa lá do processo tá quase pronta nesses dias vai ter inauguração algumas pessoas tava me pedindo para mostrar como é que tá aí eu vou que nem eu falei meu objetivo é atender tanto os meus amigos plantadores que querem pegar algum tipo de dica e como a galera que gosta disso aqui ó e a vida no campo a natureza tudo verdinho graças a Deus Deus mandou chuva tava meio complicado mas Deus é é bom o tempo todo né galera Deus é bom tempo Deus mandou chuva a vegetação muda rapidamente porque água é vida água é vida e aí já tá foi aqui galera ó meu tio perdeu duas mil plantas de tomate felizmente aí ó para quem dizer que é mentira aí ó já tá arrancando parece que vai fazer para plantar batata doce aí não tirou nada o pobre e ele falou que esqueceu de colocar um produto aí aí não deu muito bom não atrás tomou de conta para quem não assistiu outro vídeo lá que eu postei e é da minha roça como é que tá lá também vai ser uma guerra eu tirar também viu galera que tá uma infestação muito grande quem não assistiu vídeo assiste o vídeo alta infestação de traça lá e ninguém garante nada não tá na mão de Deus lá já entreguei na mão de Deus vou fazer o que eu posso mas só quem quem dá permissão é Deus era aqui galera ó duas mil plantas aqui nessa áreazinha ó meu tio não conseguiu tirar nada ó e esse aí é o vaqueiro esse aí é o vaqueiro aí da propriedade da propriedade ó Birel e lá é que tá ajudando mãe aí ó fazer a casinha é ói Birel ói Birel mandou um alô aí para rapaziada ó ói vamos agora vamos lá vamos agora você vai passar no mundo inteiro vai ver vamos manda um alô manda assim aí ó ói feliz ano novo ele tá mandando aí tá vendo aí esse aí é o vaqueiro vamos da propriedade um Birel ói valeu bebê ó e paz e salto para todos valeu o Brasil para o mundo vamos lá agora o serviço de vocês vou lá daqui uns dias nós vamos inaugurar né É, nós vamos inaugurar com o que lá Vai ter o que lá, churrasco Olha aí, tá o tamanho do peixe que ele vai trazer Ixi, Mari, é um tubarão É, isso aí, rapaziada É Birel aí, viu Vamos lá agora Mostrar a casinha Tá lá, ela tá lá? Vamos lá, vamos lá agora Esse Birel é uma resenha E foi aqui, galera Meu tio não conseguiu tirar nada não Nem pra uma salada Impressionante, a traça como ela Extermina a sua plantação Aí, quando ele viu o nível que tava Ele abandonou, infelizmente não tem o que fazer Não tem o que ser feito, não adianta você tá batendo produto Num negócio que já tá Infestado demais Já tava danificado todos os frutos Aí o jeito que tem é abandonar mesmo Minha mãe já tá ali, a guerreira Olha lá, boredinho Olha lá Olha lá Vinha molhar aí a casinha, vê Virado isso que é regão pra um peixe Tu vê o tamanho de um peixe que ele disse que ia trazer Um tubarão Olha a guerreira aí tá agulando aí A horta dela aí Que toma de conta é ela aí, viu Rapaziada Ela e meu pai Meu pai foi pra Serrasa E a vida na roça é essa aí Olha aí, dá um alô aí, mãe Pra rapaziada Olha aí, tá vendo Olha aí, tá vendo Ela que tá aqui, ó A guana irrigando aqui A hortazinha dela aí, ó Tá vendo aí E a casinha tá aqui, rapaziada Olha aí, ó Já terminaram de concluir a parede Ela já disse que fez o fogão já Pra cozinhar, fazer as comidas Deixa eu dar um giro aqui Pra vocês verem melhor Olha aí, ó No outro vídeo Essa casinha aqui tava Nem tinha aquela parede ali Nem essa Ela já concluiu Já fez o madeiramento aí pra cobrir Deus abençoe que possa com as teias E aí, tá ficando legal Deixa eu afastar mais aqui, ó Foi ela que fez com aquele senhorzinho lá O vaqueiro Birel, viu Nesses dias vai ter inauguração aí Olha aí, ó Tá ficando legal demais Isso aqui é pra o período da chuva Quando tiver chovendo A gente se amparar, né Porque como Alguns já deu pra perceber A casa da gente é muito longe Da roça Olha só Onde é, ó A casa da gente Mostrar aqui pra vocês A casa da gente é lá no alto, rapaziada Lá em cima Aqui, ó Aí começa a chover aqui Trabalho que ela já fez aqui, ó Encheu essa parede aí Com esse madeiramento aí Pra segurar os plásticos A ronda Aí, ó Já dei uma adiantada aqui no teto Madeiramento Só falta cobrir Ó E já foi o fogão Isso aí foi tudo Ela que fez, viu Rapaziada Ela que fez Olha a engenharia aí, ó Já tem um monte de coentro Esperando ali só a carne Olha aí Já tem até o pratinho ali, ó Olha aí, ó Tudo ela que fez Deixa eu dar um jeito E mostrar pra eu baixar vocês A invenção que minha mãe fez Olha Tudo ela que fez aí, viu Tua sustentação ali, ó Palagem Enquanto seca E tudo ela que fez, viu Aí eu vim mostrar aqui pra vocês Muita gente perguntando Sobre como era que tava Já tá assim, galera, ó Se tiver gostando aí Deixa o like Se inscreve Vai ter muita coisa legal aqui Nesse dia vai ter inauguração Quando a gente concluir aqui Aí, ó Já foi o fogãozinho aqui, ó Foguinha lenha Foguinha calvão Porque como é bem distante Já tem um coentinho aqui, ó Bem fresquinho Pra levar pra casa Aí aqui vai ser o fogo de calvão, ó E aqui o fogo de lenha Porque como é muito distante, galera A gente não pode trazer um botijão de gás E deixar aqui de vacilo, né Porque é muito distante E tem os Os mala Né, em todo canto tem As pessoas que gostam de tomar posse do que é dos outros Aí a gente não pode deixar Tipo um botijão aqui de gás Que tem alto valor De vacilo, né Aí aqui a gente tem que trabalhar com isso É calvão e lenha Aí nesses dias vai ter a inauguração aqui, ó O fogãozinho já tá aqui secando Ela disse que vai dar uns ajustes aqui Fazer outra camada pra dar o Dar o nível Tirar o O que tá desigual Já tem até um banquinho natural aqui Veja só, rapaziada A natureza como ela é perfeita Essa pedra aqui não foi colocada aqui não Ela já era aqui, ó Olha, no tronco do pé de caju, ó Aqui é o pé de caju Já serve como sombra Aí aqui, ó No tronco do pé de caju Já tem esse pedra enorme aqui, ó Que já serve, ó Pra você sentar, rapaziada Aí, ó A comida aqui, ó Vai ser muito legal aqui, galera Quando tiver pronto aqui Já se inscreve, acompanha Que vai ter uns conteúdos muito bacanas aqui Aqui é tudo natural Vai ter aí Já tem o assento aqui, ó Já tem o assento aqui natural Você já se senta ali Já se escora ali no No tronco ali, ó Fica bem à vontade aí, viu E é isso aí Pra quem tá pedindo vídeo Da atualização da casinha Já tá bem adiantada Já tem o fogão Minha mãe já fez o fogão, ó E é isso aí Vou tá encerrando o vídeo Pra não ficar muito longo Nesses dias vai ter a inauguração aí, viu Da casinha na roça O melhor disso vai trazer um peixe Vocês viram o tamanho do peixe Que ele vai trazer? Vai ser legal Vai ser legal Já se inscreve Acompanha aí Que vai ser legal E a natureza é isso aí, ó Ninguém colocou essa pedra aqui não Que pra iniciar Ninguém nem pode Com uma pedra desse tamanho Já era aí, ó A minha mãe aproveitou A estrutura do Do pé de caju Pra servir como sombra Essa pedra aí Com o banco Aí já tá fazendo ali O fogão Já fiz as paredes Só tá faltando mesmo Cobrir Só tá faltando mesmo Cobrir pra Inauguração, viu E fazer a porta Aqui, ó Se como é que ela vai fazer A porta aí Mas ela vai fazer, viu É isso que vai fazer E é isso aí, galera Vou tá Finalizando o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Cansativo E é isso aí, ó Casinha na roça 80% pronta, viu E ela tá aí A guerreira aí, ó Irrigando a horta dela aí O marido saiu Foi passear asas Meu pai, né Aí É assim Agricultura É igual criação de frango Você não pode sair de dentro, não Tem que tá dentro Todo da hora Qualquer coisinha Você perde a plantação Aí Como a gente vive disso Fica Como? Fica sem dinheiro, né Aí não dá, né Tem que tá sempre dentro Quando um não puder O outro tem que tá Pra substituir Pra fazer o que é preciso, né Rapaziada E é isso aí, ó Tá ficando bacana demais Essa casinha Bacana, bacana De luxo E é isso aí, rapaziada O clima hoje é isso Novoado Com chance de chuva Mas só quem sabe Tudo é Deus Mas tá bonito O clima Ó A nuvem bem carregada E é isso aí Vou tá encerrando o vídeo Pra não ficar muito longo E é isso aí Espero que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Deixe tudo de bom Um feliz ano novo a todos E é isso aí, rapaziada Já me segue Se inscreve Que vai ter muito conteúdo Aqui de todos os tipos Tanto de plantação Como de Negócio assim Mais voltado pra vida Como é a vida na roça Como a gente vive E é isso aí, galera Fica com Deus, rapaziada E é isso aí Obrigado.